E aí, pessoal! Eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal. E hoje a gente traz aqui, pessoal, nada mais nada menos que a gameplay de número 10 aqui no canal dos Anjos Games. Para ser mais preciso, a gameplay de Eldering. De ontem, se puder, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like marotoso para ajudar a gente no nosso crescimento. Eu agradeço de coração. Beleza? Vamos lá, vamos lá iniciar a gameplay. Estamos aqui na décima parte. Pessoal, eu vou deixar nos cards aqui em cima para vocês a nona parte. Quem não assistiu, assiste lá. Está da hora, evoluindo bastante lá na nona parte. Beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui. Vamos ver o que nos espera. O jogo está bem difícil, cara. Não vou mentir para vocês, não. Tem que ter muita determinação, pelo menos nesse início. Meu mago está começando a ficar resistente, pode-se dizer assim. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Ah, tá. Deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho. Nessa décima parte aqui, eu pensei que eu até iniciei fazer essa décima parte aqui tentando matar aquele carinha dali, aquele boss ali. Porém, eu quase matei ele na gameplay, só que aí eu não consegui. Aí eu acabei que não subi para o YouTube essa parte da gameplay e preferi não ficar batendo cabeça, tentando, tentando, tentando. E sim tentar melhorar o meu mago para depois aí sim tentar matar esse boss sem vergonha ele que está difícil de matar. Então, nessa gameplay aqui, teoricamente, eu vou tentar explorar um pouco, ver o que tem de um cenário, enfim. Beleza? Então, vamos lá. Acompanhe a gente aqui. Vou tentar abrir essa parte aqui do mapa aqui. Vamos lá. Eu abrindo um pouco esse mapa para explorar, por consequência, eu vou upar, vou upar meu personagem, vou pegar mais itens, tudo para ficar um pouco mais forte, mais resistente para tentar matar aquele boss sem vergonha lá. Não ferrou. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não faço a mínima ideia do tamanho que seja esse mapa. Vamos explorar essa parte aqui, vamos vir por esse caminhinho aqui e subir aqui. Vamos ver se a gente consegue liberar por algum lugar aqui, liberar essa parte do mapa. Beleza? Vamos lá. Não tem de tempo com esses carinhas aqui não. Vamos dar a volta neles. Vamos ver se tem uma passagem ali, não. Vamos dar um pouco para cá. Vamos ver se tem uma passagem ali. Vamos ver se tem uma passagem ali. Deixa eu ver se você não está indo para o mapa aqui. Tá, é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. O pedaço de carne. o caramba, quem tá me atacando? uma espécie de morcego doido ali até que eu tô tankando bem o ataque deles pronto tá vendo? meu mago já tá começando a ficar resistente porém não pra aquele boss ainda aquele boss ainda tá me batendo me machucando o doido então vamos explorar um pouco esse cenário aqui ver o que tem pra gente meio que deu a volta ah não aqui pra onde eu tava indo tá, vamos seguir por aqui mesmo ah, foi isso que eu matei a gente põe uma ponte aqui tô conversar com essa caninha, será? tá, tá? tá conversando de pertinho falou, 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 falou e não disse nada opa, também tem ali ah não, ali é mensagem vamos ver que essa ponte tá quebrada não dá pra mim ir opa, também tem aqui é, a ponte ela tá quebrada mas dá pra passar livro de receitas do guerreiro nômade da hora tá, dá pra passar aqui vamos passar tá, dá pra passar aqui Se tem uma passagem aqui né, adquirir materiais Tem uma passagem aqui mesmo, deixa eu ver para dar uma olhada no mapa aqui Será que a gente consegue passar por ali? Vamos embora Pessoal, se puder dar aquela moral se inscrever no nosso canal aí, ajuda muito Beleza? Deixa nos comentários aí o que a gente tem que melhorar, se o áudio está maneiro, se o vídeo está legal Enfim, comenta aí embaixo, é importantíssimo aqui para a gente saber a opinião de vocês Mas de conta a gameplay é para vocês mesmo Ah, não vou mentir para vocês não, estou achando um mandadão esse espaço aqui Só estou seguindo É, teoricamente estamos indo para onde a gente quer né A intenção era atravessar aquela parte ali Opa, tem uns lobos ali na frente, já deu para ver Tá vendo como é que o meu mago está bem melhor? Estou matando esses lobos com um ataque só Antigamente eu demorava para matar esses lobos O mago está começando a ficar legal O mago está começando a ficar legal Já já vou passar aquele Vou meter a magia naquele boss escroto para a gente passar Antes disso vamos explorar um pouco o cenário aqui Vamos ver o que tem para a gente Vai que eu encontro um cajado, uma armadura, enfim Tô cheio de lobos aqui também Lione a dos lagos Dos lobos a dos lagos Se eu saí errado Esses lobos são o Jake do Crepúsculo O Jake é a família deles Nossa, essa foi péssima Olha onde eu estou aqui no mapa É, está vendo esse símbolo aqui Esse símbolo aqui faz com que a gente pegue e libere o mapa A ideia então vai ser chegar nesse carinha aqui Chegando ali a gente libera o mapa e dá para ver o que tem no mapa, enfim Meu, olha esse cenário, cara Que jogo espetacular, cara Eu nem lembro a última vez que eu fiquei tão empolgado em jogar um jogo, cara Acho que foi quando eu trouxe a gameplay Logo no início do canal de Horizon Forbidden West É, eu fiquei bem animado para trazer a gameplay É assim que eu estou me sentindo com a Aldering Espero não me decepcionar em trazer N gameplays aqui de Aldering Eu procurei não assistir muito a gameplay sobre, né Sobre Aldering até para tudo ser uma novidade aqui para mim Assistindo um monte de gameplay até fica chato, né A gente já sabe tudo que vai acontecer Então eu procurei não assistir Tem uma graça aqui, né A gente nem gosta de encontrar uma graça perdida Tem aquela passagem lá, mano Que eu pensei que não fosse dar em nada, cara Não trouxe para um mundo aberto aqui, ó Deixa eu ver onde a gente está, cara Dá uma olhada nisso Igreja de Irid Opa Lágrima sagrada Nem gosto Vou falar com aquele carinha ali Vê o que ele tem para nos ajudar Doar dez runas Tá, vamos doar O que são dez runas, né Ah, vai me ensinar alguns feitiços, olha que da hora Ah, estudar feitiçaria Começando a ficar maneiro isso, hein Tá Todos os itens Ah, eu tenho um aqui que não dá para comprar, ó É, essas duas aqui eu tenho Só essa daqui que eu não tenho Tá Tem que ter runa para mim aprender lá aquele feitiço Tá, depois a gente volta nesse carinha aqui Vamos ver o que que tem mais por aqui Teoricamente tem mais nada aqui, né A graça que a gente obteve está logo ali, né Vamos descer mais um pouco Eita O que é aquilo ali, rapaz Calma aí, moça Calma aí, pô Calma aí, pô ''Volcançando'' Caraca esses bichos, eles revivem Que doideira Vamos com a matem esses caras Ele tem que passar batido Será que é por aqui que eu consigo, será? Não, não é pra cá não. Pra cá teoricamente eu vou morrer, é pra cá mesmo, opa, dá uma passagem aqui, não dá não, tá longe. Tá, vamos lá. Será que dá pra me pular aqui cara? Tô achando que eu vou morrer, não dá pra me pular aqui ó. Na verdade tinha até um caminho aqui né, que dava pra me passar, tô até vendo até coisa cara. Tá, vamos lá, vamos lá em direção àquele negócio ali, vamos ver se a gente consegue liberar esse mapa, só dá uma olhada aqui, se não tem nada aqui pra gente, tem não né, tem não. Tentar liberar aquele mapa lá, na verdade é esse aqui né, temos que chegar aqui ó, nesse itemzinho aqui ó, esse cara libera o mapa. eu tô aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está vendo como é que o Maguinho já está começando a ficar bom? Ah, filho da merda! Já foi. Já tem alguém aqui. Livro de receita, artesão brilhante! Sai daí! Tem mais um sem vergonha, pensei que eu estava sozinho. Morra! Estou pegando algumas receitas consideráveis aqui. Peguei, se não me engano, duas ou três já. Caraca! Olha isso! Seta de Lorde! Pessoal, já estamos chegando a 20 minutos de gameplay. Se puder, considera deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. É muito importante cada descrição de vocês aqui. Ajuda muito o nosso crescimento. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, de coração mesmo. Olha o quanto a gente está se esforçando aqui para trazer gameplay maneiro. Vou matar esse caminho com uma furtividade. O que é isso? O que é isso? Ajuda muito o sonho, cara. Não é uma furtividade. O que é isso? É, rapaz. Mas não é uma furtividade. Não é uma furtividade. Você não é uma furtividade? E estou bem. Eu não sei. Ah, sim! Eu estou bem! Uma furtividade! aqui vem do fruto belezinha vamos embora vamos seguir, deixa eu ver se eu to longe ou to perto, to perto não to longe não tá logo ali ainda tem uma graça ainda vamos liberar primeiro quer saber vou pegar logo essa graça aqui antes que a gente morra e volta lá atrás e aí o carinha aqui não tinha nem visto como essa eu acho que ela vendedor falei humm agora esse negócio ta ficando bom mil mano, não melhora nada isso aqui já é itens que eu já tenho tudo tá não vou olhar isso aqui agora não livro de receita não acho que esse aqui eu já tenho tá vamos tentar liberar ali o negócio acho que ta por aqui se não tiver por aqui estamos perto não oi 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 agora sim a gente vai liberar o mapa oi 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 tem para vender como vi oi 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 acho que esse livro de receita que eu cheguei a pegar né na verdade parece que os itens que eu já tenho vamos vender aqui vamos vender aqui tudo na temos itenzinhos aqui bem exóticos nem sei para que que serve vamos vender isso aqui não vou usar minha não vou usar minha essa aqui também oi 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 então vou testar vamos com 3.000 ru oi a oi 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 liberei o mapa na hora nem tanto assim né vou tentar andar um pouco mais para cá ver o que aparece ali pelo menos só para ver o que aparece oi A gente já aproveita e pega né, libera dois mapas logo. Aqui foi o mapa onde a gente pegou né, e aqui a gente não andou mais. Vambora. Mais uns bichinhos exóticos ali. Que porra de bicho é pelo lado cara. A gente tá me atacando. Quem tá atacando isso cara. O negócio vem atrás cara. Que porra é essa mano. O que é que são esses carinhos aqui? Não, não é eles não. Olha lá ele lá tentando trapuna. Que filha da mano. Tem uns bichinhos exóticos cara. Tá, vamos ver. Cara, tem muito bicho desse aqui velho. Com certeza aquilo ali é um bojo cara. Cara, parece que tem aquele Pokémon cara. Isso não parece? Eu esqueci o nome. Articuno, eu acho. Articuno não. Articuno é o pássaro. Esqueci o nome do Pokémon. Vamos dar um ataque nele. Vamos ver se ele é. Ele não é forte não. Vamos se esconder atrás da pedra. Cara, aquele lugar sinistro. Mais uma graça aqui. Vamos pegar esse item aqui logo. Vivo do artesão, mais um. Mais uma graça. Ficou chato, cara. Ficar atrás. Ruína de Lasker. Vamos embora. Vamos seguir. Só estamos com meia hora de gameplay. Se puder, considere deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Cada descrição de vocês aqui faz total diferença. Ajuda e muito nosso crescimento aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Se encontrar uma outra parte que libera o mapa. Está cada vez mais... Está ficando mais livre o cenário, né? Não sei se isso é bom ou ruim. Eu quero só liberar o mapa, cara. Eu quero só liberar o mapa, cara. Pássaro da morte. Pássaro da morte. Opa, tem mais uma graça aqui, hein? Liberar. dá uma olhada no mapa o negocinho tá logo aqui tá, vamos lá vamos pegar aquela parte ali logo tá pra cá? tá pra cá tô liberando esse mapa vai ajudar pra caramba parece que tá muito longe não, tá muito perto o cenário tá muito aberto parece que tem outra graça lá, né? tem uma graça em liberar o negócio ali que gameplay é essa de qualidade mais uma parte do mapa liberado mapa encontrado dá uma olhada um novo mapa foi encontrado Liurnia Norte agora sim, pô vou liberar essa graça aqui bem pessoal já estamos aqui com mais de meia hora de gameplay espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui da gameplay só de exploração do cenário liberei dois mapas aqui no Elder Ring mais uma vez peço pra que você deixe o like ative o sininho e se inscreva no nosso canal se inscreva com a sua inscrição aqui faz total diferença ao invés de você pensar ah, eu sou só um mais de um em um a gente vai alcançando galgando coisas maiores aqui no canal beleza? pra mim alcançar coisas maiores no canal conto com a ajuda de vocês muito obrigado desde já pela companhia de vocês fiquem com Deus até a próxima gameplay essa foi a décima parte aqui de Elden Ring no canal dos Anjos Game valeu pessoal tchau, tchau tchau tchau